Boa noite a todas e todos. Eu sou Heloísa Costa, docente e curadora do Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo, e eu tenho a grande satisfação de mediar a segunda mesa de hoje do ciclo 1922, Modernismos em Debate, em que teremos a participação das professoras Ana Paula Simeone e Ivana Ferrante Rebello. Para colaborar com a acessibilidade, eu farei a minha autodescrição. Eu sou uma mulher de pele clara, cabelos e olhos castanhos, uso óculos de armação escura, estou usando brinco, colar e blusa preta e tenho ao fundo uma estante de livros da minha casa. E antes de começar, eu gostaria de dar alguns informes importantes para reforçar o que já foi colocado na primeira sessão. Quem necessitar acompanhar o encontro por meio de legendas, por favor, acesse a transmissão via Facebook, pelas páginas do MAC, do Instituto Moreira Salles ou da Pinacoteca. O tempo previsto para essa mesa é de uma hora e meia, a gente está imaginando aí terminar por volta de 21h15, sendo que nós teremos meia hora para as falas de cada uma das convidadas e depois meia hora para o debate com o público. As perguntas do público deverão ser encaminhadas pelo chat das redes sociais e aqueles que quiserem documentar presença e obter certificado deverão preencher o formulário próprio disponibilizado nas redes sociais durante cada uma das sessões ao longo do ano. O evento vai ficar gravado nos canais do YouTube das três instituições organizadoras, o Museu de Arte Contemporânea, o Instituto Moreira Salles e a Pinacoteca do Estado. Bom, dentro do tema geral desse encontro de hoje, Histórias da Semana, o que é preciso rever, essa mesa foi pensada com dois objetivos. Primeiro, refletir sobre a questão de gênero, que durante tanto tempo esteve completamente excluída das discussões sobre a Semana de 22, e segundo, colocar em xeque a centralidade paulista no debate modernista, trazendo para a discussão experiências modernistas que ocorreram em outras localidades do país. E, para isso, nós vamos dar início com a professora Ana Paula Simeone, que é professora do Instituto... Desculpa, eu achei que tinha dado algum problema. Que é professora do Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo, membro do Instituto de Estudos Avançados de Nantes, pesquisa as relações entre gênero e arte no Brasil desde o ano 2000, e entre as suas publicações a gente pode citar a profissão artista, pintoras e escultoras acadêmicas brasileiras, 1884-1922, que foi publicado pela IDUSP, e Mulheres Modernistas, Trajetórias da Consagração na Arte Brasileira, que se encontra no prelo. E ela é curadora da exposição que se encontra atualmente em cartaz, no Sesc Pinheiros, aqui em São Paulo, Transbordar, Transgressões do Bordado na Arte Brasileira. A professora Ana Paula Simeone vai falar sobre mulheres modernistas no Brasil, os muitos lugares dos gêneros. E eu aproveito para agradecer o aceite do nosso convite. Professora, muito obrigada. Eu que agradeço muito, Elô, pelo convite, da sua parte do MAC e das três instituições envolvidas, da Penacoteca, do IMS, para mim é uma honra estar nessa mesa, e também um peso, fiquei muito nervosa, confesso a todos, mas a pedidos vou começar fazendo a minha autodescrição. Eu sou uma mulher branca, também uso óculos escuro, nesse momento eu estou no meu escritório, meu cabelo encaracolado, comprido, e, aliás, nesse momento eu estou no meu escritório, eu pensei que eu acho que faz um ano que eu estou nesse escritório, então, na verdade, ele se tornou a minha casa, acho que como tantos de nós, né. A minha apresentação, hoje, ela é uma síntese da minha livre docência, defendida em 2018, sobre as mulheres modernistas. Eu acostumei a falar por meio de imagens, e, enfim, da aula a partir de imagens, então, preparei um PowerPoint, espero que isso não torne chato para vocês, maçante, mas eu queria pedir, então, para subir o PowerPoint, porque eu queria começar com uma imagem, que, aliás, vai parecer que eu combinei com o José Mineirini, pode passar, por favor, para outra imagem? O José Mineirini perguntou para a professora Araci, na primeira mesa, aliás, tem, a minha fala tem muita relação com a do Fred, admiro muito o trabalho, claro, com a professora Araci, que é uma pesquisadora incontornável, a nossa referência, eu começo, não sei se está muito pequenininho para vocês, mas com essa imagem, que justamente foi a pergunta que ele fez, foi um desenho feito pelo Ian de Almeida Prado, a pedido da professora Araci Amaral, sobre como estariam dispostas as obras da semana. Eu queria que vocês olhassem a parte de baixo, a gente tem ali o nome do John e da Regina Graz, a Anitta, com espaço grande, e a Zina Aita, com espaço um pouco menor. Eu queria começar com essa questão, um evento que, concordo, ele foi construído a posteriori como simbólico, mas, de qualquer forma, ele é simbólico no nosso imaginário até hoje, que conta com essa presença de três mulheres com centralidade nesse evento. Talvez, quem não é estudioso, se pergunte, mas e a Tarsila? Ela não estava lá? Como a professora Araci já escreveu, a Tarsila não fez parte do evento, mas eu considero essa pergunta muito importante. Por que a gente sempre se pergunta pela Tarsila? Porque ela se tornou uma figura solar. Ela e a Anitta se tornaram duas figuras solares ao longo do século XX na história da arte brasileira. E quando eu uso o termo solar, eu uso propositalmente. A ideia de sol significa aquele astro-rei que cria sombra sobre outros nomes. Então, eu queria começar apontuando isso, que a Anitta e a Tarsila foram construídas ao longo do século XX como figuras solares, obscurecendo outras trajetórias de moderno, não que elas tenham feito isso, obviamente, não foram as culpadas por isso, mas esse lugar de destaque delas obscureceu outras trajetórias, como a da própria Zina Aita, que será que mencionada, da Regina Gomi de Graz, que foi uma das que eu estudei na minha livre docência, Noêmia Mourão, Lúcia Cid Ferreira, entre outras artistas atuantes nessa geração. Eu queria, a minha proposta aqui, discutir com vocês um ponto que eu acho, eu tenho que achar interessante, porque é o que é o estudo, mas, enfim, que eu acho que é uma coisa interessante da gente pensar, que é no Brasil a gente tem esse lugar muito em comum, duas mulheres, Anitta e Tarsila, consideradas chefes de escola, Anitta considerada introdutora do modernismo no Brasil, e Tarsila o grande nome dos anos 20, considerados pelo Mário, como já bem contou o Fred, de como os anos hercúleos, né, do modernismo brasileiro, e esse fato não é um fato comum. Se nós estivéssemos numa situação de interação efetiva, eu perguntasse para vocês, me dê o nome de uma artista modernista italiana, de êxito, uma espanhola, uma portuguesa, e mesmo francesa, o público teria uma certa dificuldade de rapidamente pensar no nome feminino. Então, eu queria começar pontuando isso, que esse lugar tão solar dessas duas mulheres não é comum internacionalmente falando, isso é uma particularidade, talvez, no modernismo brasileiro, e particularidade é essa que torna, que traz uma questão, que é a questão que eu gostaria de refletir, são duas questões que eu queria refletir com vocês. A primeira, o gênero, enquanto instrumento de análise, enquanto um paradigma epistemológico, ou faz sentido, num Brasil, num país como o nosso, em que tem essa proeminência dessas duas agentes? Segunda pergunta, e que, na verdade, não é uma pergunta, elas sempre tiveram esse lugar? A partir do que o Fred colocou, a gente já vê que o modernismo é uma construção. E no caso da Anitta e da Tarsila, quando que se deu essa construção, de que modo se deu essa construção? Vou pedir para passar mais uma. A bibliografia internacional, sobre gênero e modernismo, para quem conhece, ela é um nome muito forte, Griselda Pollock, mas eu imagino que nem todos sejam obrigados a conhecer essa historiografia. Ela pontua, sobretudo essa autora, entre outras, mas ela é talvez a mais canônica, analisando esse gráfico tão famoso do MoMA, feito pela Alfredo Bar, nessa exposição célebre, Cubismo e Arte Abstrata, o que que a gente percebe? Que a narrativa de gênese do modernismo está sempre associada a pais fundadores. E aqui eu friso também o termo pai, não existem mães fundadoras, né? E daí ela se pergunta, por que que não há mulheres nesse gráfico? Elas não existiam? Claro que não, elas existiam. Elas não contribuíram em nada para o modernismo? Claro que não, elas contribuíram. Então, o que que acontece? E daí ela lança essa questão que é um pouco o paradigma, né? Sobre gênero e o modernismo, que é o de que as mulheres foram excluídas, porque o modernismo é também uma narrativa baseada em mitos masculinistas. O mais célebre talvez seja o mito do Flaner, cunhado lá no século XIX, em que o artista é aquele que pode perambular e a tudo ver sem ser visto, que tem o privilégio da liberdade do olhar, né? Bom, falando a parte do Brasil, um país que é campeão em feminicídio, a gente pode hoje perguntar se é possível uma mulher ser Flaner, né? Se ela pode andar nas ruas e a tudo olhar sem ser vista, quanto mais no final do século XIX e começo do século XX. Então, grosso modo, sendo muito sintética, a bibliografia que se estabelece para dar conta das relações entre arte e gênero pontua bastante essa questão da exclusão das mulheres, das grandes narrativas. E daí, vou pedir para passar de novo a minha pergunta. E no Brasil, é possível a gente trabalhar com a ideia de exclusão? Sempre. Eu acho que, enfim, já comecei mostrando, a partir do trabalho, esse desenho do Ian, que não, não é possível. Eu esqueci, inclusive, de comentar que a Anitta Malfatti, de todos os artistas da semana, é a que possuía mais obras. Ela tinha 20 obras apresentadas, seguida pelo Álvaro Moya, com 18. Então, não só ela estava, mas ela estava muito bem representada. Bom, se a gente não pode trabalhar com a ideia de exclusão, o gênero não é uma questão pertinente para o Brasil. A gente deveria abandonar essa categoria, essa discussão. Eu vou pedir para passar mais um. Vou pedir para passar também, acho que a gente está com pouco tempo. Aqui são cartas do Mário de Andrade, escritas para a Anitta, em que ele aponta que ela e a Tarsila são as grandes esperanças da pintura brasileira. Ela no expressionismo e a Tarsila no cubismo. Isso é só para demonstrar que já no começo dos anos 20, o Mário, que é um crítico importante e um colecionador, em vias de formar sua coleção, já reconhece as duas como personalidades muito importantes no modernismo brasileiro. Então, elas têm esse primeiro reconhecimento dos pares muito próximos, no caso do Mário. Vou pedir para passar mais um. Então, voltando à questão, né, se o gênero é uma categoria pertinente ou não é. Na minha tese de livre docência, essa aqui está no pré-lo, mas se sabem que no pré-lo é um conceito longo, às vezes no Brasil, mas um dia sabe, né. Nessa tese, eu analiso os casos da Anitta Malfatti, Tarsila do Amaral e da Regina Gumi de Graça. Quais são os meus argumentos, né, de que a Anitta Malfatti, ela foi construída ao longo do século XX, nas narrativas, como uma mártir do movimento. Quem analisa isso muito bem é o professor Tadeu Chiarelli, num texto importante, publicado também em livro. Anitta Malfatti, Tropical, revendo uma velha questão. Ele também analisa essa questão de como a Anitta foi ocupando esse lugar da mártir na historiografia da arte brasileira construída ao longo do século XX. Tarsila, por sua vez, é construída como a musa, a mulher bela, a mulher elegante, a mulher cosmopolita. Quando a ideia de construção acho que é bastante importante aqui. Não significa que ela fosse apenas, significa que ela foi construída como e se autoconstruiu. E, finalmente, Regina Gomi de Graz ocupa o lugar nas narrativas de esposa colaboradora do seu marido, o artista suíço John Graz, em projetos de renovação dos lares da elite paulistana. Eu não sei se vocês concordam comigo, mas esses três lugares, mártir, musa e esposa, são três lugares completamente generificados. não são lugares, talvez o de Marte, sim, seja possível ser ocupado por um homem, como, enfim, o próprio Van Gogh, né, ocupou esse lugar de Marte na narrativa da arte moderna, mas o lugar de musa e de esposa colaboradora são lugares completamente femininos. Então, o que eu trabalho na livre docência é a ideia de que é possível a gente pensar em sucesso, em inserção, em reconhecimento, reconhecimento sem abrir mão da ideia da generificação como uma prática, né, que é preciso, no caso brasileiro, a gente, enfim, expandir a ideia de gênero para além da questão da exclusão, que eu concordo com a professora Aracia Amaral, é uma questão muito forte nos Estados Unidos, e que, no caso do Brasil, a gente tem que repensar historicamente à luz dos nossos dados e do nosso sistema. Vou pedir para passar. Agora, só para apresentar muito rapidamente para vocês, né, as fontes disso, se a gente ler o Mário da Silva Brito, História do Modernismo Brasileiro, é um dos livros mais lidos para, sobre estudantes de primeiro ano de faculdade, o mesmo colegial, e mesmo na pós, e muita gente usa esse livro como fonte, né, como uma fonte sem fazer a crítica das narrativas. Se a gente lê esse texto, assim como o do Paulo Mendes de Almeida, o que é atribuído a Anitta Malfatti? A ideia de que o grupo modernista se formou a partir das reações, a exposição dela de 17. Como diz o Paulo Mendes de Almeida, está ali na tela, a Anitta Malfatti, ela teve uma função polarizadora, ou seja, foi a partir da exposição dela que os modernistas, que vão fazer a semana e depois, enfim, criar um ideário sobre si mesmos, realizaram o modernismo. Ela em si, eu não sei se vocês concordam comigo, mas é como se ela não tivesse agência nesse processo. Ela traz as obras espetaculares para o contexto local, e mesmo para outros países, também concordo com isso, os meus a carvão dela são muito ousados para qualquer país do mundo, mas é como se ela não tivesse participado conscientemente do modernismo. Ela foi o estopim para que os outros tomassem consciência desse processo. Ela tem uma função polarizadora. Peço para passar mais um. Já Tarsila, desde os primeiros textos, já textos de época, eu escolhi esse da Gilda de Melli Souza, mas poderia ter escolhido outros. É uma sucessão de textos, inclusive muito contemporâneos. O professor Calil escreveu um texto chamado a caipirinha mais bonita do mundo, a mais bela caipirinha do mundo. Enfim, essa ideia da Tarsila como a musa, como uma mulher linda, como ela coloca aqui, a maravilha caída do céu, como uma obra de arte em si mesma, isso é constantemente reiterado, e imagina o filme que vai ser feito sobre ela, também reiterando essa dimensão. Vou pedir para passar mais uma vez. nos blogs, quando a gente vai para a internet, tem muitos blogs, a gente pode quase falar de uma Tarsilomania, como se falar da Fridomania, no caso da Frida Kahlo, só que enquanto a Frida Kahlo é associada a uma mulher que é ligada à cultura mexicana, à autenticidade, enfim, de uma cultura mexicana, a um corpo que sofre, a Tarsila está sempre associada a emblemas de classe, de branquitude também, e de beleza. Vou pedir para passar mais um. É importante notar que essa questão da musa não é algo apenas que cai sobre ela, ou seja, os outros dizem que ela é uma musa. É preciso entender que ela se autoconstruiu assim também. Esse imaginário foi feito também com a ação, com a agência realmente da Tarsila, que investia, por exemplo, esse autorretrato emblemático, na construção de si como uma mulher cosmopolita, bela e elegante. Aqui ela veste um mantô do Patu, que era um dos costureiros mais notáveis, mais caros e importantes da época. No livro da professora Aracia Amaral, a gente tem, acho que, cinco ou seis cartas ou recados do Oswald para ela dizendo amor, vá a Patu, compre roupas de Patu, compre roupas de Poiré. Então, existe aí uma, inclusive no casal, um projeto de inserção numa cultura cosmopolita, enfim, enfatizando alguns detalhes, alguns sinais de classe e de gênero também, no caso dela. Pedi para passar mais um. Aqui a Regina Graz, que é menos conhecida, uma artista que introduziu o Ardeco no Brasil, junto com seu marido, ela é menos conhecida por quê? Falando dos gêneros do gênero. Porque ela se dedicou a uma das modalidades artísticas menos conhecidas, menos valorizadas pelo sistema artístico, que são as artes decorativas, especialmente as artes de caráter têxtil. Noto, a partir também de um comentário da professora Aracia Amaral, feito há muito tempo atrás, que nas obras da Regina a gente pode ver a arte abstrata aparecendo, então, enfim, se a gente expande o nosso olhar para um cânone, para além da pintura e da escultura e do desenho, mas que também englobe as artes decorativas, a Regina é pioneira também na arte abstrata no Brasil. Enfim, isso era só para quem não conhece, saber que projetos são esses, ali do lado, a casa do Mário da Cunha Bueno, o John Grass fazia os móveis, fazia as luminárias, o projeto, e a Regina ficava com a parte teixo, ou seja, almofadas, tapetes e cortinas. Então, a parte dura, digamos, é a parte mole. em breve vai inaugurar uma exposição sobre a família Gomide no MAM, São Paulo, acho que vai ser interessante acompanhar, deve abrir agora em maio. Vou pedir para passar de novo. Para outra tela, por favor. Bom, eu falava, então, que essas mulheres foram reconhecidas, com exceção da Regina, em época, o que é reconhecimento? Aqui eu vou falar muito rapidamente que eu uso uma metodologia que vem da sociologia da arte, da história social da arte, que é do ciclo de reconhecimento, que, de uma maneira muito sintética, diz que, entre o ponto zero, que é esse primeiro círculo, e o reconhecimento, efetivamente, a consagração, que é o último grande ciclo, uma série de agentes, de instâncias, como os críticos, o mercado, os colecionadores estão envolvidos, os próprios pares, os artistas, os amigos dos artistas, mas a grande aclamação é a entrada da obra no museu ou numa grande exposição, uma exposição feita num lugar como, talvez, Masp, Pianacoteca, MoMA, em que a obra tem a visibilidade junto a um público ampliado, o grande público, não dos especialistas. Se a gente trabalhar desse jeito, vamos ver o que acontece com as nossas mulheres, vou pedir para passar. Esse eu vou trabalhar depois, pedir para passar de novo. Eu acho que está pequenininho, mas, enfim, acreditem em mim, nos meus dados. O Fred abriu o evento comentando que, nos anos 40, o modernismo parecia estar morto, enfim, que esse lugar de centralidade dos anos 20 tinha acabado. No caso da Anitta e da Tarsila, que são os casos que eu estou seguindo mais de perto, é muito impressionante esse dado, pensando que o museu é o lugar de aclamação e que, nos anos 40, o MoMA, célebre MoMA, estava construindo a sua coleção de arte latino-americana. E, para isso, enviou-se para o Brasil um emissário do Rockefeller, que é o Kirsten, cuja incumbência ele passou pelo Brasil, México e Argentina, era selecionar obras de artistas para comporem essa coleção do MoMA. Eu não sei se vocês conseguem ver, porque, para mim, pelo menos aparece pequenininho, mas vocês não vão encontrar nem o nome da Anitta e nem o nome da Tarsila. Eu acho isso um dado muito impressionante. Ele veio para São Paulo, para o Rio de Janeiro, escreveu muitas cartas para o Kirsten, detalhadas sobre o ambiente paulistano, artístico e o carioca, muito crítico, aliás, sobretudo, o ambiente carioca, só se salvava o Portinari para ele, mas ele não escolheu nem a Anitta e nem a Tarsila, e, aliás, mais do que isso, ele sequer menciona a Anitta. Eu vou pedir para passar mais um. No caso da Tarsila, o comentário dele é muito de passagem numa carta, e é isso que vocês estão vendo. Mário de Andrade, famoso poeta e musicólogo mulato, vejam só, que sofreu muito com Getúlio. Tarsila, primeira esposa de Oswald de Andrade, compõe outra fação intelectual, que, apesar de não ser amigável, são núcleos revolucionários agora. Esse é o único comentário que ele faz sobre a Tarsila, e não se interessa por adquirir nenhuma obra dela. Não é interessante a gente pensar nisso, depois desse boom de Tarsila no MoMA, no preço alucinante, pago pela tela, a lua, do sucesso que foi a exposição no MASP e Tarsila Popular, que nos anos 40 ela estava ali, as obras estavam, a maior parte com ela, uma parte grande com ela e que não houve interesse, elas não foram vistas. Isso mostra, eu acho que concretiza o que foi mencionado na outra mesa, que, enfim, essa visibilidade não existia nesse momento. Bom, quando ela passa a existir, então? Vou pedir para passar. Mais um. Se a gente pega de novo os museus como critério e não a crítica apenas, mas, sobretudo, os museus, que é a minha fonte prioritária, a gente percebe que, no caso de Anitta e Tarsila, Anitta, algumas obras entram na Pinacoteca por doação no final dos anos 20, quando ela volta como bolsista do estágio na Europa, ela é obrigada a fazer uma série de doações, agora a aquisição mesmo de Anitta só vai ter em 69,70 pelas de APAC. Tarsila, idem, tirando a aquisição de 31, que é uma aquisição que, aliás, eu precisava estudar melhor, eu não estudei tanto, as obras que são musealizadas são nesse período que já foi mencionado também na primeira mesa dos anos autoritários, né? A gente tem uma recorrência aí entre 69 e 70. Então, eu queria agora, eu vou me encaminhando para a terceira e última parte da apresentação, entender um pouco melhor que momento é esse, né? Vou pedir para passar mais um. Diversos autores, especialmente a professora Maria Lúcia Bueno e o professor José Carlos Duran, já analisaram o quanto, no final dos anos 60 e começo dos anos 70, a gente tem uma espécie de comunhão de astros, né? Ou de afinidades eletivas entre a esfera do mercado, aqui essa imagem diz respeito à esfera do mercado, e a esfera do Estado, não no sentido de uma política cultural completamente pensada, né? mas tem afinidades eletivas mesmo, de um lado, o mercado é nascente, quer dizer, já havia um mercado, mas agora é nascente com mais força, e força é essa que advém, inclusive, do apoio indireto que o Estado autoritário dá, não sei se vocês estão vendo ali do lado, Collective, Banissu, Finassu, o Estado, essa época que é também conhecida como milagre econômico, o Estado, enfim, cria linhas de banco para financiar a aquisição de obras de arte, o que, até onde eu sei, nunca mais existiu no Brasil, e não me parece muito comum em outros países, até se alguém souber mais disso, né? Enfim, é algo bastante curioso, assim, pensar que o Estado autoritário cria linhas de crédito para aquisição de obras de arte. Nesse momento, muitos modernistas ou tinham morrido, ou estavam vivos, como a Tarsila, já com uma certa idade, e como a professora Ará Samaral falou, eles estavam em escanteio, né? Eu vou pedir para passar mais uma... Aqui, por exemplo, esse comentário do Giuseppe Baccaro, pela professora Maria Lúcia Bueno, que está no mestrado dela, ele contando que ele fez uma exposição do Bomid, que não vendeu nada, que dela, ele conhece a Tarsila, mais ou menos aí, em 1965, bate a sua porta, é muito bonita essa frase, encontrei seu sorriso de alma adolescente no corpo já perdido, andei vendendo com bom lucro, Tarsila me ajudou muito naquela subida. O que que acontece, né? Esse mercado que goza, então, dessa linha de crédito, está aquecido, com uma economia aquecida, se depara com um conjunto de obras que está represado nos artistas, os galeristas e marchands desse momento pegam para si, eles têm, portanto, controle absoluto dessa produção, e vão levantando os preços, né? Ao mesmo tempo, vou pedir para passar mais um, aqui, ah, isso é uma pena, bom, é muito bacana esse texto, assim, mas eu acho que está pequenininho para ler e o meu tempo também está, eu não quero entrar demais no tempo da Ivana, mas esse, é demais, assim, essa propaganda do leilão da Collective, tem sempre uma Tarsila nas casas mais sofisticadas e mais cultas, né? E depois tem o texto no fundo dizendo o quê? Que investir em obra de arte é bom porque dá dinheiro e além do que dá juros culturais, né? Então, a ideia também de sofisticação, de distinção social. Vou pedir para passar mais um. Ao lado do mercado, e aqui eu acho que é onde eu inovo em relação aos estudos talvez anteriores, pouca gente atentou que exatamente nos mesmos anos existe um esforço do governo do Estado de São Paulo na valorização de um certo modernismo. Em 68, o governo compra a coleção pessoal do Mário de Andrade que envolve obras de arte, cartas, enfim, manuscritos, o que a gente sabe que está no IEB, que é um fundo inacreditável, só ficou de fora as obras de artes estrangeiras, né? E doa isso para a USP e depois para o IEB. Em 69, um ano depois, se compra toda a coleção do Guilherme de Almeida que hoje está na casa, que hoje compõe, né? a casa Guilherme de Almeida. Então, veja, esses são atos, né? Enfim, são dois colecionadores e tudo o que eles têm que estão sendo considerados bens importantes para o Estado de São Paulo. E o GAPAC, que é um órgão fundamental criado pelo governador Abreu Sodré para renovar o Palácio de Campos do Jordão e comprar obras, né? O que o GAPAC compra? Basicamente, arte moderna, do ponto de vista da pintura e da escultura, imobiliário barroco, né? Ou imaginária, esculturas barrocas. Então, e hoje é o que tem no Palácio do, no Campos do Jordão, agora acredito que isso esteja aqui no Palácio do Governo do Estado, no Morumbi. Então, o que a gente percebe? Que existe aí uma afinidade letiva entre o mercado e o Estado na valorização de um certo modernismo. É uma conjunção de forças, e isso um pouco antes de 72. Vou pedir para passar de novo. É nesse momento, justamente, então, que a Tarsila é construída, né, como a grande musa da semana, o que é muito curioso porque ela não esteve na semana, né? Então, a Anitta também, ela tem o seu papel, mas não é um papel, enfim, ela tem o seu papel de promotora, de preconizadora, de força motriz, como a gente viu, mas não de musa, né? A questão da musa é bastante central nas publicações entre 68 e 72. E eu gostaria de acabar justamente pensando nisso. Justamente ela, isso eu vou pedir para ler porque acho que está melhor escrito. Justamente ela que não participara da semana se tornara seu ícone. Além disso, não deixa de ser paradoxal que numa época em que o feminismo se afirmava com força no campo das artes, em diversos países do mundo, no Brasil, por meio de olhares não simpáticos ao feminismo, uma mulher se tornava o grande nome das artes nacionais. E sua condição de feminilidade, especialmente atrelada às marcas de juventude, beleza e classe, sempre notada sua condição de elegância e roupas de grandes costureiros dos anos 20, fossem elementos indispensáveis desse discurso. Essas contradições, todas desse sucesso de Tarsila, mas não é de qualquer Tarsila, é dessa Tarsila construída desse modo que eclipsam, por exemplo, outras facetas, inclusive a própria militância política dela nos anos 30, que não é lembrada de um modo geral, a não ser nos estudos realmente acadêmicos, essa Tarsila construída desse modo, como essa musa elegante, bela, jovem e rica e cosmopolita, evidencia o quanto pensar os lugares do gênero é um compromisso crítico sempre fundamental. É isso, obrigada. Muito obrigada, a Paula, pela sua apresentação. Eu queria, então, agora passar a palavra para a professora Ivana Ferrante Rebello, que é professora titular do Departamento de Comunicação e Letras da Universidade Estadual de Montes Claros, Minas Gerais, autora dos livros Papagaio Conta a História, de 2010, O Anel que Tu Me Desce, Grande Sertão Veredas e a História de Amor que Virou Livro, de 2018, e Uma Tristeza Mineira Numa Capa de Garoa, Um Poeta Mineiro na Semana de Arte Moderna, entre outros, de 2020. Bom, muito bem-vinda, professora Ivana, que vai agora apresentar a fala Minas Gerais, Um Modernismo em Surdina, Zina Aita e Agenor Bavosa. Muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço, Luiz. Boa noite a todos. Eu tenho que cumprimentar, primeiramente, a todos os organizadores desse evento que nos permite revisitar, rever de uma posição crítica e mais aberta os modernismos que aconteceram no Brasil. cumprimento todas as pessoas que falaram nessa noite, o Frederico Fred Coelho, a Aracia Amaral, Regina Terceira de Barros, que conduziu, a condução de Luísa Espada e a Ana Paula Simeone, que falou muito bem da participação da mulher na Semana de 22, um assunto que, infelizmente, foi também esquecido. E eu venho falar hoje desse modernismo em Surdina, dessa Minas Gerais que participou da Semana de Arte Moderna e que foi esquecida. Então, pouco se sabe, ou quase nada se sabe acerca da participação dos mineiros na Semana de Arte Moderna, inclusive em Minas Gerais, de tal forma que foi o protagonismo de uns e a repetição, conforme nós pudemos observar, a repetição de estudos, quase sempre falando sobre a mesma coisa, sobre os mesmos nomes, da Semana de Arte Moderna, fizeram com que os próprios mineiros se esquecessem ou não conhecessem a participação de dois mineiros nos palcos do Teatro Municipal em fevereiro de 1922 em São Paulo. Então, eu não vou falar, por exemplo, do modernismo que se desenvolveu em Minas Gerais a partir de 1922, assim como eu não vou falar do grupo Estrela, que fundou a revista, nem vou falar do grupo de Cataguases, que fundou a Verde, e nem da Turma do Leite Crioulo, que veio alguns anos depois. Sobre esses tópicos, há excelentes estudos, entre os quais eu destaco o de Maria Zilda Ferreira Cury, o do Fábio Lucas, Silviano Santiago, Cristina Avila, Ivan Marques, entre outros. Então, como eu dizia, quase nada se sabe acerca da presença de Minas Gerais nos palcos da Semana de Arte Moderna. Essa pesquisa que nós realizamos, eu falo nós, porque ela foi realizada por mim e por meu companheiro de pesquisas, que é um pesquisador mineiro, Fabiano Lopes de Paula, com quem desenvolve alguns trabalhos voltados para a arte de Minas Gerais, ela foi realizada ao longo de quatro anos e culmina com a publicação no ano passado do livro Uma Tristeza Mineira, uma capa de garoa, a Genoa Barbosa, um poeta mineiro na Semana de Arte Moderna. Eu gostaria que colocassem, por favor, a capa desse livro só para a gente fazer a introdução à minha fala de hoje. No próximo, por favor. Próximo slide. Uma Tristeza Mineira numa capa de garoa é um título sugerido pelo Menotti da Lipitia num artigo que ele publica no Correio Palistano em 1921, em que ele faz uma breve descrição de todos os poetas que eram adeptos do credo novo, como eles se auto-intitulavam naquele momento. eles estavam fazendo estudos e reuniões para decidir, para falar sobre essa revolução que queriam implementar na arte brasileira de um modo geral. e o Menotti ele cria essa, digamos, essa caracterização tão interessante do Agenor Barbosa que talvez explique um pouco e em parte o fato desse poeta mineiro ter sido esquecido. Uma Tristeza Mineira numa capa de garoa. Era um poeta melancólico, triste, contido num momento e num palco, agora estou me referindo diretamente ao próprio evento, o Festival de Arte Moderna que foi a semana de 22, um evento que se pretendia ser muito barulhento, boliçoso e ruidoso. Minas Gerais ele entra então na semana de 22 com a participação de um poeta, o Agenor Barbosa e uma pintora que é a Zina Aida. Passados quase 100 anos da realização da Semana da Arte Moderna pudemos usufruir, felizmente, do benefício do tempo e nos amparar em estudos que nos antecederam para escolher qual modernismo podemos falar ou queremos falar. E não resta dúvida de que hoje concebemos a ideia de modernismos, admitindo a pluralidade de linguagens, tendências estéticas, culturais e influências que, catalisadas naqueles três dias de fevereiro de 1922, em São Paulo, tiveram diferentes expressões em outros lugares desse vastíssimo Brasil. dos acontecimentos do teatro municipal há 99 anos, ensudecedoras, na verdade, não foram as vaias, tampouco o conjunto de expressões artísticas que ali apresentadas pouco tinham de modernistas. Aliás, eles nem se chamavam de modernistas, porque a minha fonte, a nossa fonte de pesquisa privilegiada foram jornais e revistas da época. Então, nós fomos aos arquivos, nos textos que estão digitalizados e em coleções particulares, para reencontrar essa participação mineira. e a maior parte deles se lembravam por meio de, se autorreferenciavam por meio de os artistas do credo novo, da arte nova ou futuristas, como já foi falado aqui. O termo modernista foi usado, me parece, duas vezes pelo Mário de Andrade e nem todos repetiam, nem todos estavam cientes de que faziam modernistas, queriam uma ruptura e queriam uma arte nova. Então, esse nacionalismo crítico, debochado, bem-humorado que aparece lá foi, de fato, ruidoso, mas ruidoso mesmo foi essa oportunidade, ruidosa mesmo, foi essa oportunidade que os artistas tiveram de revisar o já visto e apresentar diferentes tendências, diferentes influências. Então, ali, nos próprios palcos, nesses três dias de fevereiro de 1922, a gente já vê uma pluralidade de lugares e linguagens que representa muito bem que esses artistas, embora comungassem de uma ideia comum, eles eram muito diferentes entre si. E há uma coisa também que eu gostaria de registrar aqui, é que nesses arquivos que pesquisamos, nós percebemos um uso muito acentuado de fotografias. E a fotografia, de fato, ela vai entrar com força no início do século XX, na imprensa do início do século XX, e, consequentemente, ela vai influenciar a linguagem artística. Isso a gente vai perceber na literatura, de uma forma mais sintética, mais rápida, a figuração do instantâneo, e nas outras formas artísticas, como pintura, a música, e etc. Outra coisa também que é muito visível, especialmente do meu ponto de vista, que pesquiso a literatura modernista de Minas Gerais, e é muito perceptível isso em A Revista de Belo Horizonte e na Verde de Cataguases, é que houve uma comunicação muito forte entre grupos de modernistas. Isso se fazia principalmente por meio de cartas, algumas delas publicadas em livros hoje, para o nosso benefício, que nos permitem afirmar que, naquela época, as cartas formavam uma rede de informações, colaborações e trocas de ideias que favoreceu a efervescência cultural daquela época e, principalmente, após 1922. O tema hoje, um modernismo em surdina, é uma expressão cunhada pelo mineiro e escritor Ciro dos Anjos. Segundo ele, Belo Horizonte não apreciava badernas, ainda que literárias. E essa expressão, ela serve muito bem para apresentar uma modernidade que se gestava lentamente na cidade de Belo Horizonte nas duas primeiras décadas do século XX. Quando Minas Gerais resolve, não sem polêmicas, trocar capital do Estado, construindo uma cidade moderna para se contrapor à histórica ouro-preto, a intenção era modernizar-se, deixar para trás o passado colonial e aderir às requisições de industrialização e progresso do novo século. Belo Horizonte nasceu cosmopolita, porque foi uma cidade povoada por burocrata de ouro-preto, por mineiros que trabalharam na construção da cidade, por imigrantes de todos os lugares do Brasil, do interior de Minas ou de fora do país. Desde cedo, a capital mineira se forjou na harmonia de dissonâncias. A Belo Horizonte, do início do século XX, foi, pois, o testemunho urbanístico nacional de um país que aspirava a ser moderno. Houve uma combinação entre a tradição, representada simbolicamente por ouro-preto, e a modernidade, representada simbolicamente pela cidade de Belo Horizonte em construção. Esse espírito decorrente da semiótica arquitetônica nos possibilita entender as tensões presentes no palco do municipal em 1922 e que depois, como foi falado aí nessa noite, propiciou as diferentes rupturas ou as diferentes distinções que aconteceram. Eu gostaria que mostrasse o próximo slide, por favor. Para recobrar a Belo Horizonte, então, desse tempo, nessas duas primeiras décadas do século XX, então, anterior a 1922, por exemplo, a gente, eu e o Fabiano, pesquisamos jornais e revistas da época. Essas duas revistas mineiras, elas foram as principais, as fotos principais de pesquisa, porque ricamente fotografadas, apresentando fatos da cena da construção de Belo Horizonte, cenas da sociedade mineira, cenas políticas, cenas de esporte e muito testemunho da vida cultural e artística ainda incipiente na cidade que se construía, elas nos forneceram enxergar todo o bulício que havia no início do século XX na capital mineira, mas, ao mesmo tempo, a força da tradição que fazia com que essa mistura interessante patrocinasse, por exemplo, o surgimento de uma Janô Barbosa que vai participar da Semana da Arte Moderna, mas que coexistia muito bem com o Alfonso de Marans, o nosso poeta mineiro, e que publicava com ele em Vita e a Vida de Minas. Então, a revista Vita teve vigência entre os anos 1913 e 1914, a Vida de Minas foi publicada em 1915 e 1916, e foram as nossas fontes principais de pesquisa. No campo literário, nós podemos dizer que a revista publicava de tudo, havia publicações de sonetos clássicos, havia publicação de traduções, aliás, a tradução era muito valorizada, havia concursos de tradução, havia concursos de poemas e contos. Então, havia o sonetão clássico de Cacilbo, por exemplo, ao lado de versos livres e quadras populares. Então, esse moderno vinha atrelado à abertura da participação das mulheres, então, a gente vê muita mulher publicando nessas duas revistas, mulheres do Brasil todo, diga-se de passagem, inclusive a Gil Camachado, a Júlia Lopes de Almeida, com algumas participações e críticas literárias, e também abria-se a publicação das camadas populares, que na cena escrita, isso é, nas páginas dessas revistas e dos jornais que pesquisamos, se manifestava de diferentes formas. essa contradição entre o moderno e a tradição é materializado nessa perspectiva na cidade e na imprensa da época. São, enfim, dois signos muito importantes para se ler os mecanismos ideológicos, culturais e artísticos que movimentavam o mundo de então, a cidade e a imprensa. Naquele início do século XX, a linguagem dos jornais e de revistas invadiu os espaços, expandiu a leitura e, consequentemente, modificou as linguagens. Então, penso que a Semana de Arte Moderna foi muito tributária disso, porque se praticava uma crítica artística, crítica de teatro, crítica de mostras de arte e crítica literária com muita frequência nos jornais. Mas quem foram, afinal, esses dois mineiros de que pouco se fala, quase nada se fala, que participaram da Semana de 22. Eu vou começar, então, pela ordem cronológica. Então, vou começar com o poeta Adiano Barbosa. Pode passar o próximo slide, por favor. Bom, esse é o nosso Adiano Barbosa. Como diz aí, ele nasce em 1896 na cidade de Montes Claros, norte de Minas Gerais, é meu conterrâneo, portanto, e morre em 1977 em São Paulo. Essa foto foi uma dificuldade. A gente via o nome de Adiano citado em todos os livros de historiografia literária brasileira, mas apenas citado. Às vezes, havia um parágrafo curto, descritivo, que falava obscuro Adiano Barbosa ou poeta desconhecido Adiano Barbosa ou poeta autor de dois versos que recitou no Salão do Municipal. Enfim, havia quase nada. E a gente até entende, em parte, esse nada que existe sobre a figura desse poeta mineiro, porque ele foi um poeta que publicou muito na imprensa de Belo Horizonte de 1913 até 1917, publicou muito na imprensa paulista de 1917, quando ele se muda para São Paulo, até 1927, mas ele não chegou a publicar nenhum livro. Então, a sua obra toda de publicação esparsa, publicação em jornais, em revistas da época, o que nos deu também um certo trabalho de recolha. Quando nós fizemos esse livro, nós colocamos na última sessão do livro uma pequena antologia do Adiano Barbosa para que as pessoas tivessem ciência de quem foi esse poeta. Então, nós colocamos nessa antologia alguns poemas da primeira fase, que é quando ele era um rapazinho ainda e atuava na imprensa de Belo Horizonte, alguns poemas em que se percebe um nítido esforço de mudança de linguagem para se inserem nas requisições da arte nova e algum conto e crítica literária que ele fazia também. Então, ele nasce nessa cidade de Montes Claros em 1896, nos Gerais e Mineiros, onde a chuva cai em intervalos de longuíssimas estiagens e a paisagem é dura e seca. Então, a gente percebe que ele teve, desde o início, as suas lições de melancolia. E esse é um traço que a Adiano Barbosa vai levar para toda a sua poética, inclusive a poética que apresenta na Semana de Arte Moderna. Em 1912, ele se mudou com a família para Belo Horizonte e lá, rapidamente, se integra à imprensa local, atuando como redator do Diário de Minas, que foi uma das nossas fontes prioritárias de pesquisa, como poeta, crítico literário e contista nas revistas Vita e Vida de Minas, até 1917. E sua poesia, nesse momento, ela tem uma forte e negável influência simbolista. A gente não pode deixar de mencionar que ele convivia nas faixas dessa revista com o Alfonso de Guimarães. Ele vai ser admirador do Alfonso de Guimarães por toda a sua vida. Em 1921, ele vai publicar uma crônica no Correio Paulistano em homenagem ao Alfonso de Guimarães. Em 1917, quando ele se muda para São Paulo, ele é integrado à equipe de redatores do Correio Paulistano e é lá onde ele conhece o Menotti del Pitcher, que mantinha uma coluna nesse jornal denominada Crônica Social. Essa Crônica Social era assinada com o pseudônimo de Elis, era o pseudônimo que o Menotti usava e essa era uma coluna totalmente dedicada à difusão de notícias ligadas ao campo artístico e intelectual da São Paulo naquela época. Então, o que a gente pode perceber é que, olhando assim, diariamente mesmo a publicação do Correio Paulistano, o Agenor Barbosa, até por força do ofício de redator de jornal, ele vai ocupar diariamente as páginas do Correio Paulistano. Ora como crítico de arte, ora como algum poema seu, algum conto, alguma crônica, enfim, ele está muito presente. Mas ele também, e além disso, ele publica muito na Cigarra, então, ao lado, por exemplo, de outro modernista, o Guilherme de Almeida, e é interessante que, assim, um pouco antes da ocorrência da semana, quando a Agenor já estava frequentando o grupo modernista, participava das reuniões da Bela Quirial, etc., alguém escreve anonimamente na revista Cigarra, Agenor, Agenor, não se perca, porque ele abandonava aquelas características clássicas que ele trazia e começava, pouco a pouco, a adotar o verso livre. Ele também publica nas revistas Panóplia e na revista do Brasil. A gente também consegue encontrar comprovações de que ele fez lá na Vila Quirial, ao lado de Mário de Andrade, uma conferência sobre os poetas do subúrbio. E, em outro momento, ele vai falar sobre o poeta simbolista mineiro Alfonso de Guimarães, que, aliás, é responsável pelo nome da casa, Vila Quirial. Foi o Alfonso quem sugere esse nome. Então, ao frequentar todo esse clima de redação de jornal e os encontros para falar sobre essa nova arte, ele, então, conhece, ele, o grupo modernista por meio do seu contato com o Menotti e o Delpitia. Então, ele entrava conhecimento com Oswaldo de Andrade, com Guilherme de Almeida, com Mário de Andrade e outros modernistas. E a gente percebe que a participação do Agenor Barbosa na Semana da Arte Moderna não foi um alvo de acaso. Ele ajudou a difundir as ideias que os modernistas defendiam, porque a gente encontrou três artigos dele publicados na imprensa paulista da época defendendo a arte moderna. Naquele momento, que eles falam, a arte futurista ou a arte nova. Então, ele participa do segundo dia do festival, em 15 de fevereiro de 1922, que, aliás, foi o dia dedicado à poesia. O primeiro teve, como sabemos aí, teve a conferência do Graça Aranha, que veio com um tom mais comedido. No segundo, que foi aberto por uma conferência do Menotti Delpitia, o tom foi mais agressivo, mais combativo. e, nessa conferência do Menotti, a gente resgatando fragmentos dessa conferência, a gente percebe que ele se vale de muitos versos de poemas do Agenor Barbosa para compor a sua fala. Nesse dia, ele recita o poema Pássaros de Aço, que eu vou pedir a licença para recitar aqui para vocês. Os Pássaros de Aço. No Euródromo, o aeroplano subiu triunfal na tarde clara, grande e sonoro como o sonho humano. Ó bandeiras de audácia, da terra que a ambição dos paulistas povoaram, de catedrais e fábricas imensas que, por áreas extensas, se sente multiplicavam em garras e tentáculos. A cidade assistia indiferente naquele início de poente com seus divinos céus luminosos e imáculos, seu marimágeno, seu oceano, o seu bazar cosmopolitano, o seu surdo rolar de esquárias e de praças, todos os seus florões, todas as suas raças, o seu belo brasão heráldico e minúsculo, a ascensão maravilhosa do crepúsculo. E o outro plano alçou o voo logo após, medindo o espaço como um estranho pássaro de aço e pano e em semicírculos como a ave de rapina subiu num rupo de motor doador pela amplidão dos céus solitária e divina. O único estudo publicado que menciona o Agenor Barbosa é o livro do Mário da Silva Brito, Antecedentes da Semana de Arte Moderna. Os demais ou se calam ou apenas citam e, às vezes, até dizendo que era o poeta paulista, o poeta carioca ou até o poeta da província. Vamos, então, agora, por economia de tempo, falar um pouquinho sobre a pintora Zina Aita. Pode passar o próximo slide, por favor. Então, aí a gente vê um autorretrato da Zina Aita, da década de 20. Está aí também outra artista mineira que nos deu um certo trabalho, porque a maior parte das suas obras não é datada, é muito... Quase toda a sua pintura do período ela desaparece, uma grande parte dessa pintura ela se encontra em casas de colecionadores particulares, então, um quadro aqui e outro por lá, o que foi difícil fazer a reunião e remontar, né? Como está aí na tela, ela nasce em 1900 em Belo Horizonte, ela é filha de imigrantes italianos e morre em 1967 na Itália. Então, vejam que ela tinha somente 22 anos quando participa da Semana de Arte Moderna. Entre 1914 e 1918, a Tereza Aita, ou Zina Aita, como ela assinava, ela se transfere com a família para a Itália, onde estuda na Academia de Belas Artes de Florença e com Galileu Tini, pintor e ceramista ligado às artes decorativas. Em sua temporada na Itália, ela dedicou-se ao desenho e à pintura, ela era uma grande desenhista, mantendo contato com as novidades que movimentavam as cidades de Roma, Florença, Milão, Veneza. E, de fato, ela vai trazer para a sua arte, para a sua expressão artística, muita influência, da Itália, especialmente do seu professor, o Tini. E o traço marcante da Zina Aita, que a gente vê nas poucas pessoas também que se dedicaram a estudá-la, entre elas a Aracia Amaral, que esteve aqui com a gente nessa noite, e aqui em Minas Gerais a Ivone Luzia Vieira, que publica talvez o trabalho mais completo sobre a Aita. Então, ela é tida como grande colorista. Inclusive, com correspondências da época, o Mário de Andrade se refere a ela por sua capacidade de colorir, pela coloração diferente que ela traz para a sua arte, e todas as pessoas que se referenciam à Zina Aita, que são poucas, fazem menção a esse aspecto, porque ela leva para o teatro municipal da Semana da Arte Moderna uma cor diferenciada, uma cor nova, o que choca um pouco o espírito da época. Mas, antes de participar da Semana da Arte Moderna, ela retorna ao Brasil em 1919, ela vai residir no Rio de Janeiro com sua irmã, e nesse momento ela dava aulas de desenho, de pintura, e aí ela participa de uma exposição em 1919, e é nessa exposição que ela trava conhecimento por Ronald de Carvalho e o Manuel Bandeira. E são eles, então, que vão sugerir aos organizadores da Semana que levem a AITA para a Semana da Arte Moderna. Mas, antes ainda da participação da AITA na Semana da Arte Moderna, ela realiza uma exposição individual em Belo Horizonte, no Conselho Deliberativo, bem ali no cruzamento da Rua da Bahia, sob a curadoria de Aníbal Mares. É interessante que essa exposição agride um pouco o gosto tradicional do mineiro da época, do belerozantino da época. Mas, essas cores fortes, puras, causam estranheza na capital mineira. Então, nos três jornais da época que repercutem essa exposição da AITA em Belo Horizonte, a classificação é Zina AITA com suas cores bizarras. E bizarra usada aí no sentido literal do termo mesmo. Escêntrico, estranho, fora do gosto padronizado. Então, vamos passar aí uma tela da Zina AITA, no próximo slide, por favor. Então, esse é o retrato da AITA ou o menino. Hoje, ele está nas mãos de um colecionador de uma família de Belo Horizonte, então, está num acervo particular. A gente, assim, rapidamente falando, até por economia do tempo, a gente percebe as pinceladas rápidas, as cores puras, primitivas, imprecisão nos contornos, uma sensação, assim, de inacabamento que é muito moderno, que é muito moderno. Então, a gente observa que ela leva, já nesse início, nessas primeiras obras dela, uma tentativa mesmo de quebrar com o academicismo e de instaurar uma nova linguagem. Vamos passar para o próximo, só para que a gente tenha ideia. Essa tela, a Sombra ou Petrópolis, ela foi, ela esteve lá na Semana da Arte Moderna, a Sombra, Petrópolis ou os trabalhadores, o nome meio difuso, porque ela foi mudando de nome com o tempo, essa é uma tela muito interessante, porque ela, de fato, como mostra um dos títulos, ela, de fato, ela representa trabalhadores no primeiro plano e, por trás, as sombras de edifícios, as sombras de construção. O que eu vou ter? É um instantâneo, um flash do cotidiano, uma cena de trabalhadores de rua. Então, ela é urbana, ela é moderna, ela tem um diálogo muito interessante com a fotografia, porque ela flagra um instante, ela flagra um momento de movimento. A gente percebe que ela tem uma influência do pontilismo, alguns vão dizer que ela carrega influências do faldismo, por isso, há quem aponte a proximidade da pintura de Aita, nessa primeira fase, com Matisse, mas eu gostaria de dizer o seguinte, que, além disso, de toda essa influência europeia que ela traz, como a Anitta, como a Tassila, ela leva para seus quadros, principalmente dessa primeira fase, esses tons primitivos, os azuis profundos, o vermelho vivo que a gente encontra, por exemplo, nas pinturas do mestre Ataíde, pintor mineiro do século XVIII. E a gente sabe que isso é tão, assim, certo e tão verdadeiro de apontar, porque a Anitta, desculpe, a Tassila Amaral, quando ela vem ao Brasil na famosa, desculpe, vem a Minas Gerais, na famosa caravana de 1924, acompanhando Oswald de Andrade, o Mário, naquele grupo mineiro, ela se encanta por esses tons de Minas Gerais e diz que redescobriu aí uma cor que fazia parte da sua infância. E, de fato, a partir dessa viagem, a Tassila encontra uma outra linguagem na sua pintura. Então, só para terminar, o poeta de Montes Claros e a pintora de Belo Horizonte levam para os salões do Teatro Municipal de São Paulo em 1922 um pouco do espírito contido, contraditório, cindido entre a tradição e o novo, presente na Belo Horizonte em construção do início do século XX. Mário de Andrade, com invulgar sensibilidade, vem a Minas Gerais em 1919 para conhecer o simbolista triste Alfonso de Guimarães, de quem a Genoa Barbosa for amigo e de quem leva influências claras. A poesia simbolista, desde seu nascimento, presumia uma discutível modernidade. Lembre-se de Esmalha, do Alfonso de Guimarães, tinha uma lua no céu, tinha uma lua no mar. bem simbolista, indiscutivelmente moderna também. E eu digo isso porque o Agenor foi muito creditado, criticado pela poesia que apresenta nessa primeira fase, igual quando ele participa do grupo modernista. Mas em todos os escritores da época que apresentaram poemas, todos eles, a gente nota essa transição ou essa confluência entre as tradições e entre a busca de uma nova linguagem. A Agenor era só mais um. Então, o Mário de Andrade, quando ele vem a Minas, em 1919, ele já pressentira naquele momento o que muitos de nós concordamos hoje. Poderia não haver muito de modernismo, especificamente falando, nas expressões artísticas que se apresentaram na Semana de Arte Moderna em 1922. Mas havia uma vontade de ruptura, uma tentativa de quebra com o academicismo e uma busca de uma linguagem autenticamente brasileira. E nessa poesia, e nessa arte autenticamente brasileira, havia o Agenor Barbosa com sua poesia meio simbolista, meio moderna, que se esforçava para se adequar ao verso modernista, e os tons puros e vivos da Zina Ait, que expressavam uma originalidade que naquele momento e para aquela época traduzia por meio da valorização das origens um descontentamento com o velho e uma aspiração a uma nova linguagem. E assim, eu apresento sucintamente, claro, esses dois modernistas que participaram da Semana de Arte Moderna. Muito obrigada. Bom, muito obrigada, doutora Ivana. Vamos para a chegada de uma palestrânea para dar muitas perguntas. Eu estou recebendo perguntas já faz algum tempo e estou aqui me esforçando para indita-las para a gente conseguir um debate mais focado. Por conta disso, eu aviso para o público que eu não vou trazer perguntas sobre temas que são de outras mesas, como arquitetura, modernismo na Bahia, que vão ser contemplados em outros encontros do nosso seminário. Então, eu queria começar, vou tentar reunir algumas perguntas, começando pela professora Ana Paula Simeone. O Taleson Melo diz, você chegou a investigar ou refletir sobre a ausência ou presença no Brasil do período de mulheres no âmbito da mediação para além da formação de coleções, ou seja, mais na crítica ou teorização da arte? Eu vou fazer algumas para render o tempo. A outra é a Patrícia Freitas dos Santos. Essa investida da Tarsila como uma mulher elegante e branca pode ser vista como uma tentativa de obter protagonismo no modernismo brasileiro? Ou seja, ela conscientemente teria usado o machismo a contrapelo? e vou fazer uma última. Espera aí. A década de 70 é também do Marcos Magalhães Rosa. A década de 70 é também um momento de consagração do concretismo e da chamada tradição construtiva brasileira. Não seria possível pensar que a grande projeção de Tarsila estivesse vinculada a esse gosto por obras geométricas e não poderíamos também pensar que a professora Aracia Amaral tem uma forte agência nesse processo? Então, eu abro a palavra então para a professora Ana Paula Semioni responder a essas perguntas e depois eu... Gente, vocês me ouvem e começou a chover um montão aqui. Dá para ouvir bem? Obrigada, acho que as perguntas são muito boas. Acho que eu conheço as três pessoas também que fizeram as perguntas. A do Thalisson, acho que você tem razão sobre essa questão das mulheres e mediação. De fato, é curioso como a gente tem as mulheres nesse campo da produção artística e também do colecionismo e menos presente na crítica. Nesse momento eu não posso avançar muito porque, inclusive, a Thalita, a Trisola, que está fazendo pós-doutorado comigo, tem estudado a crítica justamente da Maria Eugênia de Melo... Maria Eugênia Melo Franco, não estou falando errado, irmã da Maria Leontina e também o começo da trajetória crítica da professora Aracia Amaral. O Eduardo Dimitrov também em Pernambuco chegou a trazer um pouco de mulheres na crítica de arte em Pernambuco, mas é um papel menor até os anos 50 do que no campo das artes plásticas. acho que é uma boa questão para a gente pensar, Thalisson, você tem toda a razão. Patrícia, adorei a sua pergunta sobre... Eu não sei se eu chegaria a ponto de falar que a Tarsila tem um projeto de machismo a contrapelo, acho que não, não sei se essa dimensão é tão consciente, acho que isso também na época não se colocava do modo como a gente consegue colocar hoje, né? mas o que sim é que ela e o Oswald me parecem ter um projeto sim de inserção do casal numa vanguarda cosmopolita, então são muitas coisas que eles fazem, né? Uma delas é a beleza da Tarsila como um capital, mas eles promovem jantares no apartamento de Paris, ela faz uma coleção que tem, por exemplo, o Brancusi, você sabe, né? Robert Delonais, quer dizer, tem um investimento numa coleção, tem um investimento nos jantares, tem um investimento nas viagens, em fazer parte, não numa condição subalterna dessa vanguarda francesa, mas fazer parte numa condição de igualdade, né? E daí, enfim, eu não sei se eu chamaria de machismo a contrapelo, mas é importante a gente entender, e eu acho que isso, o feminismo nos ensina, que o corpo das mulheres é um corpo visível, seja como objeto da pintura, seja no momento que as mulheres andam nas ruas, né? Não é por acaso que tantas mulheres nos anos 20, 30, mesmo nos anos 10, investiram na construção da própria autoimagem como artistas, né? Eu falei aqui da Tarsela, dessa construção de uma mulher elegante, cosmopolita, inserida numa vanguarda internacional, ela se vestia com costureiros de vanguarda internacional. Agora, a Frida Kahlo também investia na construção do seu próprio corpo e da sua própria roupa. Tem, inclusive, textos que falam que ela passava horas, horas se vestindo antes de sair. É um outro discurso visual, mas que faz também uso do próprio corpo como um emblema de uma inserção, né? Na vanguarda. Daí, eu acho que, nesse sentido, sim, é pensar que o corpo da mulher sempre foi objetificado e essas artistas fazem do próprio corpo um instrumento de inserção, embora com discursos, no caso da Tarsila e da Frida, diferentes, né? Os discursos são diferentes, mas a estratégia de fazer do próprio corpo um lugar de afirmação é semelhante. Marcos, é muito, acho muito pertinente a sua questão sobre os anos 70, eu até ri quando você falou da Arací, porque, claro, ela é uma gente absolutamente fundamental, tanto na Pinacoteca, nesse momento, mudando, né, o perfil da coleção, quanto sim valorizando a Tarsila, trazendo, né, esse manancial de pesquisa, eu tive muito acesso à documentação de pesquisa da Arací no IEB, né? Isso é uma coisa que a nova geração do computador não faz ideia do que era fazer pesquisa naquela época, né, dos papeizinhos colados, novos dados que ela colava naquela folha, quer dizer, ali você tem a montagem de um esquema, né, de pensamento sobre o que é realmente fazer uma pesquisa numa época em que os arquivos não estavam tão fáceis quanto hoje. Então, acho que sim, ela é uma player na valorização do construtivismo e, ao mesmo tempo, de um olhar sobre essas modernistas, e eu queria comentar que não é sobre 70, Marcos, mas o trabalho da Mariana, que foi orientada, orientada da professora Ana Magalhães, sobre mulheres na coleção do MAC, ela tem uma análise muito inteligente sobre a aquisição da obra da Tarsilha em 51, A Estrada de Ferro Central do Brasil, na coleção do MAC, e ela faz exatamente esse paralelo, que, por que essa obra em 51, né, porque ela é uma obra que tem uma relação com o pensamento construtivo que começa a se colocar ali na Bienal com uma força, então, eu acho que ela poderia responder melhor, mas ela não está datando isso no 70, ela coloca isso um pouco antes em 51, mas me pareceu muito próxima a sua questão e é uma parte que eu até falei, eu fui da banca, né, eu registrei isso que eu achei muito, muito inteligente, muito pertinente e até onde eu sei ninguém tinha feito essa ralação, então talvez ler o trabalho dela possa ser interessante para você. Agradeço, obrigada. Elô, acho que você está sem som. Obrigada, estava muito barulho da chuva, eu abaixei o microfone, obrigada por avisar. Bom, então eu vou passar agora para as perguntas para a professora Ivana, o Euripe de Souto diz, esse apagamento de participantes mineiros e de outros estados na historiografia da semana de 22, poderia fazer crer que a semana teria sido, na verdade, um movimento da intelectualidade paulista? Segunda pergunta, Carol Ministério, professor Ivana, nas suas pesquisas você descobriu mais informações sobre a formação artística de Zita na AITA? E agora a terceira e última, José Mineirinho Neto, Ivana, se a Anitta foi rotulada Marte, Tarcino Musa e Regina, esposa, colaboradora, como você acha que Zita AITA foi ou poderia ter sido vista? Obrigada pelas perguntas muito interessantes, né? A primeira me fala a respeito do que também já foi falado um pouco dessa noite, né? Essa questão do caráter paulista da semana. Olha, pelos símbolos fatos de ter acontecido em São Paulo é, obviamente, a glutina, maior interesse em relação à temática de São Paulo, né? Como na minha própria pesquisa, eu focalizo a questão da cidade e da arte, né? Inevitavelmente. E outro dado também, a maior parte, mas uma parte, assim, gigantesca, de estudo sobre a Semana da Arte Moderna se dá em universidades paulistas. Então, esse é um dado concreto, tá? O outro dado é que, do ponto de vista da participação dos mineiros, sobre que a minha área, meu objeto de estudo, é, olha, gente, o fato do Agenor não ter publicado o livro em 1926, ele se forma em direito, ele faz, então, uma bem, em seta, bem sucedida carreira jurídica, ele até, nome de rua em São Paulo, a Zinata também é, nome de rua, em São Paulo, não em Minas Gerais, tá? Pra vocês verem, o desconhecimento dos mineiros sobre essa participação, mas, assim, eles tomam rumos diferentes. O Agenor, porque, depois, no final da década de 20, talvez um pouco decepcionado pelas relações entre os diferentes grupos modernistas, em que, às vezes, ele não era bem quisto, né? Aquele mineiro tímido, recolhido, melancólico, parecia não muito afeito a toda a movimentação do grupo modernista, então, ele se distancia, por exemplo, do grupo que vai se reunir em torno de clássico, por exemplo, já é morto o grupo, não é o grupo da Semana da Arte Moderna, a Ana até fala aí muito bem, né, da chegada da Tarsila, ela chega e ela toma o lugar, por exemplo, da Zina Aita, na Semana da Arte Moderna, a Zina participou, e os estudos recorrentes falam, quais foram as duas modernistas, quais foram as duas mulheres da Semana da Arte Moderna, a Anitta e a Tarsila, e quase ninguém fala da Zina Aita, e o fato da Zina Aita também, aquela pintura magrinha, meudinha, ela sempre aparece bem pequenininha nas fotos, mas porém gigante, porém grande, com expressão muito interessante na pintura desse momento, ela se muda para São Paulo, ela retorna ao Brasil com algumas exposições, etc, mas ela, pelo fato de, desculpa, ela se muda para a Itália, então pelo fato de ela viver uma grande parte da sua vida de artistas, e lá ela faz exposições, certo? Em Veneza, em Florença, em Milão, etc, então pelo fato dela ter se afastado da cena brasileira, ela também se afasta dos estudos. Agora, assim, é claro que até o protagonismo, no caso da literatura, o protagonismo dos dois Andrade, o Mário de Andrade, Oswald de Andrade, acabou roubando a cena e a voz de outros escritores que participaram da semana e que deram esse tom que era, na verdade, eu acho que assim que era o grande, a grande questão da semana de 22, esse tom vário, múltiplo, esse tom que era o Brasil ressoando ali, né, então participantes de várias localidades do Brasil que traziam já aquilo que o Mário de Andrade vai definir mais tarde como a nossa brasilidade, né, essa mestiçagem, a palavra que ele usa muito e ocorre em Marconaí, em 1928, por exemplo, então, é bem interessante, e momentos como servem para que a gente faça essa revisão, né, para que mostre, recobre de novo essas outras vozes que foram apagadas. Obrigada. Eu me esqueci das outras perguntas. Eu vou ter que retomar aqui porque a fila é grande. Tem uma pergunta sobre a formação artística da Zina Aita e se a outra você já respondeu que era sobre a rotulagem, né? Obrigada. Está sem som agora. Ah, desculpa. Está sem som? Agora está com som? Sim. Jóia. E a Zina, quando ela volta para a Itália, ela se dedica muito à parte como ceramista. Então, ela se afasta um pouco da pintura, então, ela se volta um pouco mais para a arte decorativa. Tanto é que as outras exposições que ela faz, ela o faz como ceramista, né? Então, enfim, ela talvez tenha encontrado um novo rumo na linguagem, assim como o Agenor Barbosa, como muitos escritores que participaram da semana, inaugura um outro caminho, descobre um novo caminho, uma nova vertente. Assim, o que eu acho fundamental é que a gente recobre a participação dessa mulher, né, Ana? Que foi apagada e que traz uma linguagem bem interessante para a Semana da Arte Moderna que, ao mesmo tempo, tinha o espírito da época, sabe? É interessante, a Semana da Arte Moderna, ela foi muito crítica, mas ela não sabia exatamente o que ela queria. Ela queria derrubar o que era considerado velho, mas ela não sabia exatamente o que trazer. Então, nós vimos uma multiplicidade de exemplos de arte, quer seja no campo da pintura, da escultura, da literatura, que é a minha área de estudo, principalmente, em que a gente nota que eles buscavam algo que representasse a autêntica linguagem da arte brasileira. E eu acho que a Zina, ela traz isso muito bem, quando eu mostro, por exemplo, que ela leva, ela não só participa como mineira no nome, ela leva para a Semana da Arte Moderna esse algo muito novo que ela captura da sua infância em Belo Horizonte, da sua convivência nas cidades históricas mineiras, né? Esses tons puros, esses tons intensos que a gente vê na pintura barroca brasileira das cidades coloniais. E acho que é a grande contribuição que ela traz. Não sei se respondi, não sei se era isso, porque eu me perdi um pouco das perguntas. Sim, eu vou fazer uma pergunta seguindo esse mesmo esquema. então agora para a professora Ana novamente, o Pedro Costa pergunta, você poderia comentar as diferenças nas formas de inserção no exterior da Tarsila e de um artista homem como o Vicente do Rego Monteiro? O Denilson Lopes pergunta, houve algum lugar na mitologia modernista para mulheres que não se colocassem no lugar de Marte, Musa ou Esposa? E a Fernanda Pita pergunta, você poderia comentar o papel das bienais no reposicionamento das obras de Tarsila e Anitta? Oi, obrigada, essas questões são um pouco mais difíceis. Pedro, acho que é muito boa a sua questão sobre Tarsila e Vicente do Rego Monteiro, eu vejo mais, eu tenho um colega que é professor da UNB que é um bom especialista no Vicente do Rego Monteiro, Eduardo Dimitroff, acho que valeria a pena ler o trabalho dele, porque mostra a oscilação também na reputação do Vicente do Rego Monteiro, mas entre os dois, na verdade, até onde as minhas pesquisas foram, em Paris, tem mais semelhança do que diferença, com uma diferença entre os dois, qual que é a semelhança? Tanto a Tarsila quanto o Vicente do Rego Monteiro, de um certo modo, usam a ideia de serem artistas da periferia, de um país que era e ainda é visto como exótico, para comporem as suas obras. Paris, como a Tarsila falava, estava farta de arte parisiense, queria contribuição à outridade dos países periféricos, e, portanto, era importante para os artistas latino-americanos que queriam se inserir, usarem essa condição de latino-americanidade. Tanto a Tarsila, uma obra como a Cuca, que entra no museu, quanto o Vicente do Rego Monteiro com as suas estilizações indígenas, conseguem essa inserção. Eu diria que é mais complicado para os artistas que têm uma vocação mais universal, como a própria Anitta, como o caso da cubana Amélia Pelais, ou seja, artistas que não usam muito essa ideia de uma outridade ou do exotismo como um capital. Então, eu não sei se é isso o gênero joga tanto, entende? Eu sei que o Vicente do Rego Monteiro foi o artista brasileiro que conseguiu ter melhor inserção na época, conseguiu assinar contrato com a Galeria Le Forte Moderno, mas os outros homens brasileiros também não conseguiram. Então, me parece nesse ponto que tem uma afinidade entre eles no uso do exotismo, né? E daí, o gênero não sei tanto como entraria nesse caso. Vicente Costa perguntou qual é o lugar das outras mulheres, né? Porque eu trabalhei com essa tríade. E veja só uma coisa, Vicente, assim, isso é a conclusão de um trabalho de muitos anos, assim, porque quando a gente fala, parece que a gente sempre achou isso, né? Que, assim, você começou a pesquisa achando isso e acabou achando isso. E não é bem assim, foram muitos anos até eu entender esse enquadramento. Mas eu acho que tem um quarto nome aí muito forte, né? que é o nome da Pagu, que eu não trabalhei porque é escritora, sobretudo, e eu, enfim, eu não domino análise literária como eu domino a análise visual, mas a Pagu, ela oscila um pouco no imaginário, né? Entre a Vamp, que roubou o marido da Tarsila, e a grande militante de esquerda, né? Claro que cada um faz uso desse imaginário que quer, a Pagu é muito mais complexa do que esses dois lugares, inclusive foi uma grande tradutora de teatro, uma crítica importante também, mas eu acho que teria essa quarta mulher que tem sim um lugar emblemático. E muitas outras que não, o lugar está muito obscurecido, então concordo com a Ivana, a Zina é uma das que está, mas tem outras artistas atuantes na época que não entraram nessas narrativas, não entraram, isso não significa que elas não existissem, elas só não entraram nas narrativas dominantes, né? E a Fernanda faz essa questão do reposicionamento, essa pergunta que é mais difícil, né? Do reposicionamento da Anitta e da Tarsila a partir das bienais. Olha, Fê, eu não sei se no caso delas as bienais foram tão, tão importantes, né? Porque, quer dizer, não sei, eu teria que pesquisar, sinceramente, eu tenho dúvidas do que falar a esse respeito. Porque no caso da Anitta, individual que ela recebeu no MASP foi muito importante, no caso da Tarsila, também, né? A exposição no MASP também foi muito, muito importante. Agora, me parece, a minha sensação é que para as bienais são mais importantes para a Tarsila do que para a Anitta. Esse é um pouco um chute que eu tenho por conta, mas é o critério que eu sigo, que é essa questão da musealização das obras. Enfim, foi importante essa participação na bienal, porque trouxe essa institucionalização das obras. isso, como eu falei, a metodologia que eu sigo, que é essa questão da institucionalização. Eu não tenho tanta certeza se quem trabalha mais com a crítica acharia a mesma coisa. Acho que depende um pouco do nosso viés e das nossas fontes, né? Mas eu não te respondi muito porque, de fato, eu acho que eu preciso pensar mais nisso, Fê. Acho que é uma questão muito boa e oxalá alguém faça uma tese sobre ela porque merece. Obrigada. Bom, infelizmente, nós chegamos no nosso limite de tempo. Eu agradeço muitíssimo a Ana e a Ivana pelas suas apresentações. Queria informar ao público que esse encontro vai ficar gravado nos canais do YouTube das três instituições organizadoras. Queria agradecer muitíssimo a audiência e a participação nas perguntas. Infelizmente, não é possível contemplar a todos e todas. queria agradecer aos intérpretes de Libras, a Cláudia Ferreira e o Jair Ramos, as equipes técnicas das três instituições que deram também todo o suporte para nós. Mais uma vez, as duas convidadas que trouxeram muitas questões para a gente refletir e abrir esse dia que para nós é uma satisfação começar o seminário pensando sobre o papel das mulheres na semana. E nós esperamos contar com a presença do público nos próximos encontros que acontecerão sempre na última segunda-feira do mês até dezembro quando, excepcionalmente, a gente vai realizar a nossa sessão no dia 13, por conta das festas de fim de ano. E segundo, o segundo encontro vai ser no dia 26 de abril, o próximo, no mesmo horário, às 18 horas, com o tema identidade como problema e a gente espera poder contar com a presença de todos e todas. Muito obrigado e uma boa noite. E cuidem-se muito. Boa noite, muito obrigada. Boa noite, muito obrigada. Obrigada.